Mãe, se suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada. Vem já, panso e suave, Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada. Vem já, panso e suave, Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Trânses de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada. Vem já, vem já, panso e suave, Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Ó, quanto amor que Jesus nos tem dado. Tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado. Sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada. Vem já, panso e suave, Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Comba, vem pecador, vem. Amém. Legenda Adriana Zanotto